Olá você, muito bom estarmos aí entrando no ar mais uma vez com o programa Toque de Fé através da UNEC TV. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da Igreja Comunidade Águas Vivas, e é uma alegria muito grande poder entrar aí no seu lar, nesse momento que você está ligado, nesse momento que você está ligada conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Olha, eu quero também te fazer um convite para que você possa nos fazer uma visita ali na Comunidade Águas Vivas, todo domingo às 18h30, nós ficamos localizado na Avenida Dário Grossi, número 1548, ok? Eu quero falar nesta programação sobre um Deus que cura. Sim, nos dias de hoje a ciência tem se multiplicado e tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia já diz isso há mais de dois mil anos atrás, que a ciência se multiplicaria de tal forma. E nós temos recebido notícias em cima de notícias, de coisas novas que estão surgindo, e tudo isso é bênção para o ser humano. E na verdade, esta inteligência, esta sabedoria que o homem tem, ela é dada por Deus. Mas tem coisas que a medicina ainda não pode fazer, tem coisas que o homem não pode fazer, que o dinheiro não pode comprar, e é aí que entra o poder de Deus. É um Deus que continua operando milagres, é um Deus que continua operando maravilhas, e é este mesmo Deus que nós também temos nos dias de hoje. Todos os dias recebido notícia que ele tem feito grandes coisas, milagres na vida das pessoas. Recentemente, agora eu posso testemunhar, a gente estava em um culto ali na comunidade, e um domingo, e um visitante, esse jovem estava marcado para fazer uma cirurgia, e naquele momento, naquele mover de Deus, Deus trouxe sobre aquele jovem uma cura milagrosa. E naquela mesma semana, o próprio médico disse, olha, nós não vamos fazer mais esse procedimento, porque aconteceu algo. E esse algo que aconteceu é a cura que Deus fez na vida daquele homem. Certa vez, Jesus estava saindo de uma cidade, e veio ao seu encontro dez leprosos. Dez pessoas que estavam à margem da sociedade, porque quem era leproso naquela época, era expulso da cidade, e naquele momento eles ouviram falar que Jesus curava, que Jesus operava milagres, e naquele momento eles foram até Jesus, e Jesus, com a sua palavra, ele trouxe cura àqueles dez leprosos. A Bíblia deixa bem claro que aqueles dez, quando estavam andando, saindo daquele local, eles observaram que estavam sendo curados, e um deles voltou para agradecer a Jesus. E esse um que voltou, Jesus ainda diz, não foram dez que foram curados, somente um voltou. E aquele que voltou recebeu o quê? Além da cura física, recebeu a cura em sua alma. A palavra do Senhor diz que Jesus disse para ele assim, olha, você foi curado, e também a tua fé te salvou. A salvação que Jesus dá, e é de graça. Você não tem que pagar nada.